Oi, estou de volta, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui trazer para você uma rotina que eu tenho para deixar o cabelo mais volumoso, com os cachos mais abertos. Muita gente tem perguntado o que é que eu tenho feito para o cabelo ficar com esse volumão, com diminuir um pouquinho também o fator encolhimento. Eu vou mostrar para vocês a técnica que eu tenho usado para fazer isso. Uma técnica que eu já mostrei aqui, mas eu finalizo de uma forma diferente. Então, eu espero que você goste desse vídeo. Se gostar, já deixa um curtir, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, está chegando pela primeira vez. E por favor, compartilha esse vídeo que eu estou fazendo vídeos de segunda a sexta, tem comemoração nos dois anos de caneta. É muito horrível a gente passar muito rápido e eu devo muito a vocês. Então, vamos lá, vamos ver. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Obrigada por sua companhia e me interabéns para fazer bem ao seu coração e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, tchau, tchau.